Antes de tudo um shoutout de lá especial pinha Big team de coração Forever, forever, forever SK Sou pai saber pra qualquer me contido meter pé Sou ele saber razão, sou ele saber porquê Porquê que o azar da merda tem-me a pegar-me na pé? Sou ele saber razão, sou ele saber porquê Nha mãe e minha equipe, pra minha team, ele te torcer Ele te ganha seu fogo, fiche, ta baita bench Gá cansado e paca-me a bruta paga Levanta o dia, queres que é bom que a tem? Mas ele reclama, sempre nem me tem aquele bichinho Que te dizem pra me tentar, que a minha força e a minha moral é or Tu gente é teu certo, mas certeza ele não quer que eu te fazer Pou que é teu certo E duvido até poupa aqui naquele jogo que nada é possível E de boca te conseguindo é merda Mãos e a mão tem que levanta a minha cara Tu vês pra seu e agradecer a Deus por mais um dia Tentativa nas merda Porra, me danhas pedindo te levanta a casa Para passar no crão, para fazer um show sem levar nada Sentar, projetar, traçar plano, manhas broda E justo na hora de show, luz vai Merda Divida dele, divida da lá Oitenta e mil pra pagar e nega se te pergunta Crec que é que no tibé fazer agora De cânha portátil, no futebol, agora é sal No bike A vida nunca promete-me o mar rosa Nem money, nem fama, nem água, nem luz mai Ele Elte lhe dá-me força e moral Dev levanta-te ca Amemor serem um hás de guarda e que ta ve zem Vai Vai describes Vai 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 Vou chegar onde é que vou crer, vou ter que navegar nesse mar, bro Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vou chegar onde é que vou crer, vou ter que navegar nesse mar, bro Nunca acabei de esquecer de boa help, man Não sabem no que é boa foi importante para mim e nada disse-te a mudar Hoje não está longe de companheiro Que é cada um naquele seu resolver lutar para um dia a vida ganhar Ganhar experiência de conviver, mas é boa, man Ganhar inteligência de conviver, mas é boa, man Ganhar amigos de conviver, mas é boa, man É sabe-se todo, mas é boa, man Boé, aquele boé, man Sou is bem provar-me que a amizade é vida louca Hoje vou estar sabendo, amanhã vou na merda Hoje não é broda, amanhã não é nada Simplesmente é coisa que te acaba do nada É sim, é sim, chaba Am bat prender com esse tempo e am chala Tudo o que é que estava de chambli Agora am banha em as coisas am ranca Am daqueles jogo na mão e me é que te medita em as regras Nesse movimento sem atleta, sempre isso e sem stop Já sempre se esboca, te poste a ingles e se escara Para tomar vergonha na cara, para parar de seguir em as estaca Que querê faltar, ninguém é respeito ali nes merda Mas fogos ou de hipocrasia, sem motivo, sem pena em cabeça Olhe-me, olhe-me vivo, te espero a recompensa Que foi preciso fazer bife para olhar em cabeça No way, no way, no way Que foi preciso fazer bife para olhar em cabeça No way, no way, no way Fogos ou de hipocrasia No way, no way, no way Bai, 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 bai bai Ba-čká ondek, bo crepu, te pedir na vegan e smart, vro La-čká ondek, bo crepu, te pedir na vegan e smart, vro Bye 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 Tchau, tchau.